Hoje vamos reagir a como os jogadores com 99 de força parecem o campo, o que eles fazem, como eles chegam nos adversários, tipo agora o Carvajal destruindo aí o jogador do City. Não, peraí, 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 para tudo. Primeiro que a gente tem um duelo brasileiro, não é mesmo? É o Anthony, Anthony Paquetá, Paquetá e Anthony, que isso? Mano, onde é que ele foi? O Anthony simplesmente fez um sumiço com o Paquetá. Ô, louco. É que é o Traoré, né? O Traoré, ele é forte fisicamente. O cara foi derrubar e ele não conseguiu. Mas também, olha o, mano, olha o Traoré, né, mano? A camiseta que ele deve usar deve ser GG, porque o cara é forte. E, mano, mesmo assim, olha, mano, se liga, fica colada no braço, é um monstro, né? Ele não parece jogador de futebol, parece aquela galera de fisiculturismo. Bateu na massa do Van Dijk e caiu. Niu? Que destruição foi essa, mano? Que destruição foi essa? Esse cara é forte, hein? E sabe o que é mais da hora? É que além de ele ter 99 de força, ele usa uma camiseta 99. O que foi isso? Polô. Ah, você queria fazer o gol. Ele fala, mano, que isso? Você fez tudo, né? Derrubou o cara, carregou bem a bola. Quase fez o gol. Agora, agora, agora o choque. No... O cara saiu, mano, voando praticamente. Polô. O Rashford foi batendo o Araújo, mas... Rashford. Foi ela de mau jeito, né, mano? Deu uma tropeçada, caiu, ficou... O que aconteceu? Nossa senhora. Gavi tomou uma pra ficar ligado, né? O jogador do Real Madrid tá rindo. Ih, esquece, ninguém pega. Mano, fechou dois jogadores do Real Madrid tentando bater no Haaland. Mas como a gente viu ali, o Haaland é super saiyajin. Não conseguiram. Não conseguiram derrubar o homem. Chocado com o Zapata. Haaland de novo. Uh! Derrubou. Nossa senhora. Nossa. Onde o Haaland vai passando, ele vai derrubando. O homem é o Majin Buu, né? Super saiyajin e Majin Buu às vezes também, pô. Goku e Majin Buu. E o Lukaku é forte. Ah, o Lukaku é outro que você olha pra ele, mano. O Lukaku não põe respeito. Porque ele é um cara forte fisicamente também, né? Ok, vamos ter um pouco de diversão aqui. Ai, ai, ai. Isso aí vai sair faísca. Tô louco. Como? Ninguém consegue parar ele, mano. Ele tava, tipo, tentando assim, tá ligado? Tava assim. Messinho ali quando tava com 99 de força. Ih, fechou dois. Caraca, Modric e Cristiano Ronaldo. Ó, esse R7 não gostou não. Falou que foi no lombar dele ali. Hum, esse aí é safado. E foi nas costas, tá vendo? Claramente falta. E o cara já tava perto ali da placa de plus tarde, né? Fez o cara se chocar. Olha lá. Cara, isso aí é na moral, mas o outro se ferrou. Aí, duelo de gigante. VanDyck e Lukaku. Uh, que isso? Mas dele uma na perna. Fiquei até quietinho observando que o Abraham agora jogou de terra. Dominou bem. Ganhou na força. Finalizou bem. Um baita gol do senhor Abraham. É, e o Mourinho, como sempre, ficou de boa. Nem se impressionou. Uh. Que isso, mano? Juizou o penúltimo não? Cara, que recuperação, hein? Que recuperação o Rodrigo, coitado. Tentou, né? O Colibali também é um monstro, fisicamente, pô. Que isso? E é o Thiago, tá? Você olha pro Thiago, parece que o Thiago não é forte, mas ele mandou bem ali na proteção. Sai. Tentaram puxar o Rodrigo, olha lá. Tentou levar a camisa do Rodrigo, empurrão, tipo, sai. No! Toma, canetinha pra ficar esperto. Que isso? Rashford veio lá de longe, Miranda. Vou pegar você, vou pegar você. Nossa, atropelou o maluco, mano. Atropelou. Uh. Tomaram a caneta e foram dois do CR7 pra derrubar ele. 16 anos. Vai fazer o gol? Ô, louco. Ganhou bem ali no corpo, ganhou espaço, finalizou bem. E ainda tem o patrocínio do McDonald's, camiseta. Ô, louco. Olha o Araújo de novo. Foi tentar... Foi tentar se criar. Pra cima do Van Dijk não deu. Nossa. O cara ficou pistola, né? Ô, louco, mano. É o Martínez, não é o Argentino? É o Argentino e já tem uma chegada mais raçuda mesmo, né? Juntou o Lewandowski. Martínez, ó. Lukaku. Lukaku, como eu falei, impõe respeito. Ele usou a mão dele pra bloquear o jogador. Depois usou o corpo dele pra criar o espaço e ir embora. Fez o gol? Fez o gol. Lukaku. Já critiquei muito aqui no canal, né? Pela Copa do Mundo que ele fez ano passado. Mas essa jogada foi linda. E ele é forte, como eu falei pra vocês, né? O cara é... Mano, aqui, ó. No cacão. Brabo. O cara é monstro, mano. Oxi. Mas deu aquela pegada de falta, né? Falta e não foi... Foi muita falta isso aí, pô. Ele é um animal. Mandou o cara lá pra placa publicitária. O cara foi indo, ó lá, mano. Destruiu tudo, pô. Chegadinha só pra parar o jogo, né? Aquela faltinha. Lukaku de novo. Rapaz, foi uma tip agora, hein? Mano, que duelo interessante aqui, né? Dois jogadores fortes fisicamente, ó. Haaland. Botou o jogador pra dormir, pô. Nossa senhora, mano. É, o Haalandinho, ele é embaçado, né? Mano, olha. Esse aqui foi pesado, tá? Porque o cara fez de tudo pra não deixar o Lukaku dominar. Mas você liga como ele é... É difícil tirar a bola dele, velho. Ele protegeu ali, ó. O cara não conseguiu, mano. Lukaku só com o braço aqui, ó. Nem botou o corpo na frente. Rodrigo. Foi o Rodrigo? Só um. Só um. Toma. Ficou pistola, hein? Rapaz, que roubada. Na bola ali. O Wamsaka e o Max Man. Eita. Vocês eram rolando, se quebraram. Nossa senhora. O Wamsaka juntou o cara, né? O cara tava sem bola. E o jogador mesmo assim foi caçar ele. Olha lá. A bola já tava tipo em outro frame até. Nem apareceu aqui. Bolou. Leva pra casa, né? Nossa senhora. Deu um... Olha lá. Tá doido, mano. O juiz dele é muito forte. O cara... Faltou levar você pra casa? Do nada. Do nada. Sai da frente. Quero comemorar. Parece que a menina deu uma cabeçada até na outra. E acabou o vídeo, gente. E acabou o vídeo, mano. Vídeozão, hein? Vídeozão. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.